Salve, salve, turma! Sejam todos muito bem-vindos, Felipe Rocha por aqui. Antes de entregar o conteúdo para você, eu tenho um rápido recado. Estão abertas as nossas vagas para o Censuscript. E a partir de R$ 97,90 por mês, você pode ter acesso às nossas operações de curto, médio e longo prazo. Seja através do mercado à vista ou através dos mercados futuros, você também vai ter acesso à minha carteira de investimento para longo prazo, bem como a carteira mais exponencial que a gente começou a montar neste ano de 2024. Além de tudo isso que eu te falei, você também vai ter acesso a mentorias exclusivas diretamente comigo e com toda a nossa equipe. Então, se quiser participar do Censuscript, o link está fixado na descrição ou escaneando esse QR Code aqui. E é claro que antes de começar realmente esse vídeo, eu vou deixar a nossa advertência de responsabilidade e te dizer que o nosso maior objetivo é te passar informação. Por isso, antes de tomar qualquer decisão de compra ou de venda, é essencial que você faça o seu próprio estudo. Vamos falar aí sobre Polkadot, tá? Talvez Polkadot, em termos de relação de preço, para muitos, ela seja uma decepção, tá? Se a gente pensar em termos de tecnologia, para muitos também é ainda uma oportunidade. Eu vou trazer aqui as minhas considerações a respeito do projeto, tá? E alguns detalhes que são muito importantes aí, na minha opinião, para a Polkadot. Para isso, vamos começar primeiro olhando os dados de mercado de DOT neste exato momento. Também vou abrir aqui o site do parachains.info, tá? Para que a gente possa avaliar algumas coisas, tá? Vamos começar aqui com os dados de mercado do Polkadot. Bom, Polkadot, neste exato momento, R$9 bilhões em termos de valor de mercado. Tem um valor bem interessante. R$6,70 por token, R$1,4 bilhões de tokens em circulação. Bom, se a gente olhar aí, obviamente, pelo cenário inteiro do tempo de DOT, ela tem um topo histórico ali de aproximadamente R$53. Está aí, bem abaixo daquilo que seria considerado o topo histórico. Bom, vamos só mensurar aqui alguns pontos. Deixa eu abrir aqui para vocês o gráfico de DOT. DOT contra o SDT. Vamos pegar aí os dados da Binance. Gráfico semanal aqui. Deixa eu dar aqui agora. Vamos lá, R$54,00, R$55,00 ali, basicamente, o topo histórico. Esse movimento aqui de Polkadot, e aí eu acho que é importante nós entendermos isso. Esse movimento de DOT, vamos dar uma olhada quanto a DOT ela entregou aqui. Ou seja, quanto a DOT ela valorizou aí dentro, desde o seu lançamento até o topo histórico dela. Vou pegar aqui exatamente a abertura do candle e vou traçar até o topo. Foi uma valorização de 25 vezes, para quem está olhando para preço. Só que quando a Polkadot ela subiu 25 vezes, e aqui é importante a gente entender isso. Polkadot ela não tinha nenhum aparachain, não tinha nenhum agregador, ela não tinha nada. Era somente a camada zero e o projeto. A proposta da Polkadot. Então, na prática, a proposta da Polkadot ela vinga sem ecossistema nenhum. Ela dá certo sem nenhum ecossistema. Hoje a Polkadot ela conta com mais de 203 projetos interligados. Tá, basicamente ali, projetos que tem aí realmente, vamos pegar aqui só aparachain. Tá, temos aí projetos realmente bem interessantes e propostas muito interessantes dentro da Polkadot. Ok, era só isso que eu queria citar. A Polkadot ela tem uma série de atualizações importantes que devem ser implementadas aí da proposta 2.0. Polkadot 2.0. Só pra você entender uma parte do contexto, existe uma linguagem de programação hoje que é quase que uma das... É quase não, é a principal linguagem de programação do ecossistema do mundo cripto, que se chama Solidity. Solidity é justamente o modelo de construção em cima do blockchain Ethereum. Essa linguagem de programação ela foi construída, ela foi desenvolvida por um cara chamado Gavin Wood, que é justamente o nome por trás do Polkadot. Bom, então o cara de fato é um grande engenheiro blockchain. Visando isso, vamos aqui pra alguns pontos que, na minha opinião, são muito importantes a gente estar atento. Primeiro, desenvolvedor Polkadot propõe a atualização de inflação para aumentar a transparência. Opa, vamos entender essa proposta. O desenvolvedor do Polkadot, Kian Paimani, propôs uma atualização de inflação flexível para a rede, para desenvolver os problemas ligados à lógica da inflação do blockchain. De acordo com um documento no GitHub da proposta, o estado atual da cadeia de retransmissão, Polkadot apresenta vários desafios, incluindo altas taxas de inflação. E esse, na minha opinião, é um dos maiores problemas de Astor Network e Polkadot. Isso resulta de infraestrutura descentralizada e da influ... Isso é o resultado, perdão, de uma infraestrutura desatualizada e da influência ineficaz dos espaços, que são os slots de parachain. Os espaços é justamente ali onde você aloca, você coloca ali a sua layer 1 integrada à Polkadot ou à blockchain 0, layer 0. Bom, o ajuste de taxa de inflação é complexo, exigindo intervenção manual através de modificações no código fonte, em vez de uma governança simplificada na cadeia. A proposta reconhece ainda que a taxa de inflação de Polkadot está intrinsecamente ligada ao seu mecanismo de piquetagem, e carece de uma configurabilidade ideal. Bom, no entanto, a proposta de inflação flexível visa mitigar, diminuir essas questões, oferecendo um quadro para ajustes mais fáceis da taxa de inflação através de uma nova inflação da Line Pallet. Bom, essa atualização não propõe quaisquer alterações à taxa de inflação real, mas fornece um novo substrato técnico sobre o qual os detentores dos tokens podem decidir de forma mais clara e transparente sobre o futuro da inflação de DOT, em uma forma mais clara e transparente no viés da economia de tokens. Bom, essa aqui é uma proposta. Qual a sua proposta? Por quê? Polkadot lança suporte assíncrono para aumentar a eficiência da rede e a velocidade das transações. Essa implementação foi uma atualização fundamental para aumentar a flexibilidade de Polkadot. Nessa alocação, que a gente chama de slot ali, que chamou de slot na matéria passada, no desempenho geral. Enfim, a atualização é um dos três avanços tecnológicos, junto com o Elastic Scaling, a Edgebook Core Time e o impulsionamento da blockchain em direção à visão da Polkadot 2.0. Segundo a Polkadot, o suporte fornece uma abordagem otimizada para validar blocos para a chain por sua cadeia de retransmissão. O blockchain disse que a atualização introduziria uma aceleração dupla no tempo de produção do espaço e do bloco e um aumento de três a cinco vezes no tempo de produção desse estístico por bloco, ou seja, vai ficar muito mais rápido. Isso também levaria a um aumento da utilização de blocos da parachain, que vai aumentar uma disponibilidade no espaço do bloco de seis a dez vezes, o que é muito importante. Em resumo, você vai poder colocar mais informação tendo mais velocidade. Isso é bem interessante para que você possa ter uma demanda legal sem travamento e com escalabilidade. Bom, ok. Espera-se que essa melhoria suporte aplicações descentralizadas atendendo a diversos setores, como jogos, webtrace e DeFi. Bom, Polkadot, conta de mídia social focada na Polkadot, explicou que esse suporte aumenta muito a flexibilidade e eficiência do sistema. Vai permitir que mais transações sejam processadas em menos tempo, melhorando assim o rendimento geral e a capacidade de resposta da rede. Preço de DOT inalterado. Bom, apesar da atualização, o preço não se mexeu relativamente. Isso apresenta uma reversão de sorte para o ativo digital, cujo valor aumentou cerca de 10% na semana passada. Notavelmente, de acordo com o Michael Van de Polp, ele descreveu o Polkadot como uma das principais redes de camada 1, ainda fortemente subvalorizada, ou seja, está muito abaixo do preço ideal. Polkadot é o segundo maior blockchain em termos de desenvolvedores e crescimento, enquanto o preço ainda está atrasado. Pode ser a última vez que isso acontece, pois visa fornecer uma solução para os problemas de escalabilidade e segurança que o próprio Ethereum está enfrentando. Eu já falei aqui algumas vezes que se fosse em termos de, digamos que, de flipar, Solana vai flipar o Ethereum, eu acho pouco provável. Para mim só tem um único projeto, eu já falei isso aqui, para quem acompanha a gente por mais tempo sabe disso. Para mim só tem um único projeto que poderia flipar o Ethereum, que se chama Polkadot. É lógico que isso vai acontecer? Não sei. Isso é uma perspectiva que eu tenho, para mim é o único projeto que poderia flipar o Ethereum, seria o Polkadot. Contudo, a gente ainda depende muito dessa atualização 2.0. E aí por fim, para vocês ficarem cientes aí do Polkadot. Envolvimento recorde de usuários na Polkadot, apesar da queda nos preços, apesar da correção dos preços do mercado em relação ao topo histórico, como a gente citou aí na análise das altcoins, a atividade do blockchain Polkadot atingiu níveis recordes com endereços ativos, atingindo máximos históricos por dois meses consecutivos. Em resumo, o número de usuários dentro da rede Polkadot tem aumentado de forma exponencial. De acordo aí com a Dot Lake, a maior parte dos endereços foram aí, a maior parte dos números de endereços ativos que tem feito aí uma crescente demanda em cima do protocolo, aumentou especificamente nas parachains. Dentro dessas parachains, a que mais se destaca foi aí a parachain da Mumbin, que tem conseguido trazer uma atratividade bem interessante aí nas últimas semanas em termos de aumento aí de número de endereços ativos. Bom, das Dot Lake aí indicam que a rede contava com 650 mil endereços no final de abril. O crescimento continua e a tendência de alta, viu, número de endereços de blockchain, ativos ultrapassar seu máximo anterior, que era 605 mil endereços. De acordo com a Polkadot, esse marco representa um aumento significativo na atividade, marcando um novo recorde histórico para as contas ativas desde 2022 nas parachains. O aumento dos endereços ativos pode ser atribuído principalmente a Mumbin. Durante o período do relatório, o parachain representou mais de 60% desses endereços criados. Bom, Mumbin é uma parachain de contrato inteligente compatível com o Ethereum e Polkadot, tá? Bom, preço de Dot continua seguindo aí a sua fluidez. E aí é importante que você esteja atento a isso. Na minha opinião, Polkadot, apesar do... Vamos pegar aqui o cenário, voltar aqui para o gráfico de Polkadot. Apesar de, no espectro do Price Action, a Polkadot não ter ainda dado nenhum tipo de salto exponencial, e se a gente for pensar aqui a acumulação de topo de B-Market, o preço está abaixo do topo de B-Market, está ainda relativamente distante da região de fundo. Para chegar no fundo aí, são uma queda de quase 40%, né? Mas, na minha opinião, não é um ativo que a gente deveria descartar. Ou seja, dizer, ah, esse ativo não vai vingar mais. Não sei, eu acredito que para mim seja uma oportunidade muito importante estarmos atentos, pelo menos aí, em cima dos próximos movimentos de Polkadot. Beleza? Turma, fica aí então a minha avaliação sobre Polkadot. Se você tiver alguma pergunta, pode fazer através dos comentários. De coração, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, vê aí se já deixou o like, já está inscrito no nosso canal. E, mais uma vez, eu te faço o convite para conhecer o nosso projeto SensuScript. O link está aqui na descrição. Você vai ter acesso a esta plataforma. E agora você vai receber a indicação de dois conteúdos que podem fazer muito sentido para você. Então, se liga nesses vídeos que a gente vai te recomendar. Que o Papai do Senhor abençoe demais os seus investimentos. Estamos juntos, é só o começo e até o nosso próximo vídeo.